Fala torcedor, fala meu companheiro e minha companheira de arquibancada do Maracanã, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com um mundo de informações pra você ficar muito bem informado aqui no nosso canal. Você que já tá chegando com a gente, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. Rossi, parece que agora vai. Rossi vai ser titular na partida contra o Atlético Paranaense, mesmo com o retorno do Matheus Cunha. Outra informação que eu tenho pra trazer pra vocês, parece que também vai andar a negociação envolvendo o Flamengo e Dela Cruz pra temporada de 2024. O empresário falou com o jornalista Bruno Lemos e deixou muito claro os próximos passos do Dela Cruz, ou no River ou no Rubro Negro Carioca. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês também é atualização sobre a renovação do Everton Ribeiro. O meia Everton Ribeiro fica no Flamengo ou ele vai seguir a sua vida em outro clube? Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. É importante pra caramba pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, a sua ajuda de suma importância pra que nós possamos chegar à marca de 20 mil inscritos. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, clica aí, inscreva-se que você vai estar ajudando pra caramba. Lembrando, hein, chegando a 20 mil inscritos, a gente vai sortear aqui no canal o Manto Rubro Negro, uma camisa oficial do Clube de Regatas do Flamengo. Aí você escolhe o Manto 1, o Manto 2, o Manto 3, que tá lindíssimo. Enfim, definitivamente parece que agora vai. O Rossi parece que vai estrear depois de ter chegado há quase dois meses no Rubro Negro Carioca. Agora parece que o Rossi vai entrar em campo pela primeira vez com a camisa do Flamengo e não vai ser jogando no Maracanã. Vai ser jogando em Cariacica. Isso porque o Matheus Cunha estava representando a seleção brasileira em Marrocos, sendo que teve um problema lá com o terremoto e o Matheus Cunha vai retornar para o Brasil. Mesmo com o retorno do Matheus Cunha, a tendência é que o Rossi tenha oportunidade de jogar contra a equipe do Atlético Paranaense. Lembrando, o Rossi foi contratado da equipe do Boca Júnior, né, estava jogando lá no Boca Júnior, não estava sendo aproveitado, acabou voltando o Rossi. E aí o argentino acabou sendo emprestado para o futebol árabe. E aí lá na Arábia jogou algumas partidas, não foi muito bem, entretanto, veio para o Flamengo, veio aí no meio do ano, na janela do meio do ano para o Rubro Negro Carioca, com muita expectativa, entretanto ele não contava, né, com as astúcias, como diria Chapolin Colorado, do Matheus Cunha que assumiu a titularidade e não deu mais brecha alguma para o goleiro argentino. Alguns torcedores pedem que o Rossi tenha mais oportunidades, que estreasse logo, e parece que esse momento está chegando e vai ser contra a equipe do Atlético Paranaense. Quero saber de você nos comentários, está feliz com o Matheus Cunha, titular do Flamengo? Ou você acha que o Rossi, agora estreando efetivamente, vai assumir a titularidade e não vai mais sair do time principal do Flamengo? Então o Rossi vai estrear contra o Atlético Paranaense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Cariacim. Outra informação que eu tenho para trazer para vocês é sobre Everton Ribeiro. Muito se fala sobre a renovação do Bruno Henrique, já trouxemos aqui informações sobre a renovação do Bruno Henrique. E o Everton Ribeiro é um desses atletas que vão ter o seu contrato findando dia 31 de dezembro. E aí, fica ou vai embora? O Everton Ribeiro quer continuar no rubro-negro-carioca por mais uma temporada. O Bruno Henrique está negociando com o Flamengo dois anos, e o Everton Ribeiro está negociando com o rubro-negro-carioca por mais uma temporada, e a tendência é que ele fique. Entretanto, estão surgindo sim propostas para contar com o Everton Ribeiro para a próxima temporada. É Cruzeiro que está querendo o Everton Ribeiro, é o próprio Corinthians, é o próprio São Paulo do Dorival Júnior, então a concorrência está muito grande. O grande empecilho para esses times contratarem o Everton Ribeiro é o alto salário. O jogador recebe praticamente na casa do 1 milhão de reais, mais de 1 milhão de reais no rubro-negro-carioca. E os times não querem pagar mais de 1 milhão de reais para um jogador que teoricamente está chegando já aos 35 anos, que está indo para a reta final da sua carreira. Então o Everton Ribeiro deve permanecer no Flamengo para a próxima temporada, mas tem uma condição. A condição é que ele receba o seu salário proporcionalmente ao que ele está entregando em campo. Que o Everton Ribeiro entenda que nesse momento ele não é mais titular absoluto, que ele vai ser na temporada do ano que vem, o que o Felipe Luiz foi nessa temporada de 2023. Um jogador simplesmente para compor o elenco. Falamos de Rossi, falamos de Everton Ribeiro, e agora um assunto já debatido, um assunto falado, que às vezes é até chato de ficar falando, mas a gente tem que trazer aqui a informação que é sobre o De La Cruz. O sonho do Flamengo em contar com o De La Cruz continua vivo. E ao ser perguntado pelo jornalista Bruno Lemos da S1 Live, empresário do uruguaio De La Cruz, deixou claro que tudo vai ser resolvido na temporada de 2024. O Flamengo, que já está negociando com o Bruno Mendes para a zaga rubro-negra, não desistiu também de contar com o De La Cruz na próxima temporada. E a tendência é que o Flamengo vá para cima com tudo para poder trazer o jogador uruguai. Ele que é muito bem visto pelos torcedores do Flamengo, inclusive na última rodada das eliminatórias pela seleção uruguaia, no qual ele foi titular. Jogou para caramba, fez gol, se destacou, e muitos rubro-negros têm a esperança de que o De La Cruz possa vir para o rubro-negro carioca para ser o substituto eventual do Arrascaeta, ou até mesmo jogar ao lado do Arrascaeta, fazendo essa dobradinha uruguaia no meio campo do Flamengo. Então, De La Cruz, que negociou muito com o rubro-negro carioca nessa janela, o Flamengo poderia ter contado com o De La Cruz caso quisesse pagar a multa recisória, mas o Flamengo não quis pagar a multa, a janela de transferência foi transcorrendo, o Flamengo perdeu tempo com alguns jogadores que não vieram, como o Claudinho e até mesmo o próprio Wendel, e aí acabou ficando em segundo plano o De La Cruz. O empresário do De La Cruz, o Paco Casal, ele teve propostas aí do mundo árabe, até o time lá do Hernan Crespo, que já treinou o São Paulo, quis contar com o De La Cruz, mas o jogador disse que não. O único time que ele está ouvindo e está ouvindo com muito carinho é o clube de regatas do Flamengo. Então você pode ter certeza, torcedor, que em 2024, uma das prioridades do rubro-negro carioca vai ser contar com o meia De La Cruz no rubro-negro. Beleza? Então assim, já estamos falando de Bruno Mendes e o De La Cruz vai ser essa segunda opção aí de reforço para 2024. O Flamengo que não vai contar com o Davi Luiz, aliás, o Davi Luiz, o Flamengo tende a negociar, assim como o Pablo, e o Flamengo não vai renovar o contrato com o Felipe Luiz. Então o Flamengo vai ter que trazer reforços para a área defensiva e também para a área ofensiva. Então o De La Cruz deve ser esse jogador que vai jogar no rubro-negro carioca na temporada de 2024. Recapitulando, falamos sobre o Rossi, vai ser titular contra o Atlético Paranaense. Falamos sobre a possível renovação do Everton Ribeiro por mais um ano com o rubro-negro carioca. E De La Cruz, empresário, falou que tudo vai ser resolvido em 2024. Você que está com a gente, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, é muito importante para a gente, é importante para caramba para o nosso crescimento. Clica aí, dá essa moral para a gente, clica, inscreva-se, que aqui você vai ficar sempre muito bem informado. Não saia antes de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e comentar. E aí, De La Cruz, Belo Reforço, Matheus Cunha titular ou Rossi? Renovaria com Everton Ribeiro para 2024? Forte abraço para você, saudações, tamo junto!